Fala galera, como está com vocês? Está tudo bem? Comigo aqui está tudo ótimo, está tudo nas graças de Deus. Então galera, a gente vai estar apresentando para vocês hoje um videozinho diferente. É apresentando para vocês o nosso galinheiro, como ele está até agora, nesse momento, que está quase 100% concluído. Então a gente pede para vocês que se inscrevam, deixem o like, apertem o sininho, para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso site. E para quem já é inscrito, a gente deixou obrigado para todos. Então é o seguinte, saiu minha esposa hoje aqui, apresentando para vocês o nosso galinheiro. E a forma que ele já está, quase 100% terminado, que eu estou falando. E até nesse momento, enquanto também, que a gente gastou até agora. Isso aí gente, a gente vai mostrar a lista aqui para vocês, viu? Que a gente anotou tudo, e eu vou passando aqui para vocês. Ó, entre madeira e telha, foi gasto 4 mil reais. Os tijolos, a gente comprou 1 metro, aliás, 1 milheiro de tijolo, 600 reais. Foi gasto também 10 sacos de cimento. O cimento aqui na nossa região, ele está custando 50 reais o saco. Então foi gasto 500 reais de cimento. Lona. Compramos 2 lonas, para completar, uma que a gente já tinha aqui no site, né? Foi preciso comprar mais 2, ficou no valor de 300 reais. A tela. Foi comprado 22 metros de tela. O metro aqui está 20 reais, então gastamos 440 reais. Aí veio a mão de obra do carpinteiro, que foi 400 reais. A mão de obra do pedreiro, que foi também 400 reais. Compramos prego, né? De caiba e ripa, que deu 40 reais de prego. Veio a parte da fiação, que gastamos com fio, 400 reais de fio, que foi necessário comprar. Compramos 2 lâmpadas, que foi 14 reais. A mão de obra do eletricista, foi 80 reais. Compramos bebedouros, 4 bebedouros. Cada um a 15 reais, que deu 60 reais. Combedouros a gente já tinha aqui no sítio, né? Estava guardado. Usamos agora. Compramos 8 correntinhas, que vocês vão ver daqui a pouco por que foi comprado essas correntinhas. Compramos cada um a 10 reais, que deu 80 reais. Compramos também 10 metros de cordinha, que vocês também vão ver por que. O metro está 1 real, foi gasto 10 reais com cordinha. E a caixa d'água de 500 litros, que também a gente resolveu comprar no valor de 250 reais. Tudo isso em detalhe a gente vai mostrar para vocês agora. Como é que ficou aqui o teto? O telhado, olha aí como ficou bonito, ficou bacana. Bem feito, o carpinteiro faz um trabalho legal. A gente gostou muito. Aí vem aqui a parte da lona. As lonas, galera, estão todas arrudeadas em círculo aqui, ó. Por causa que isso aqui, é para não entrar à noite, né? Aquele vento, aquela entrada de ar, para não prodigiar aqui os pintinhos quando tiver recém-nascido aqui, ó. Porque os pintinhos vão vir para a gente a partir de um dia. Então, esses pintinhos não podem pegar aquela corrente de vento e frio à noite. Então, eles têm que estar aquecidos. E essas lonas arrudeadas em círculo aqui, em volta do nosso galinheiro, vai proteger eles aí. Até eles tiverem com 15 a 20 dias de vidas, que já estão sem perigo à morte. A gente vai estar dando uma arribada na lona durante o dia. Para eles pegarem já o ar, já uma temperaturazinha de quitura, através das lonas arribadas. Aqui dentro, com a lona abaixada, fica bem aquecido, bem quentinho. Então, vai ser um clima ideal para eles. Então, a gente estava falando para quê? Porque a gente comprou as cordas, né? As cordinhas, as cordinhas é essa aqui, ó. É tipo um suportezinho para poder engatar as correntes que a gente falou no vídeo. Que a gente comprou as correntes também. Engato aqui no bebedor. Para ficar na altura ideal do... Do patozinho do pinto, né? Aí, a gente vai beber água aqui, ó. E se for preciso baixar mais alguma coisa, a gente vai baixar aqui na cordinha. Ou levantar. Ou se for preciso a levantar, a gente vai estar a levantando. Do mesmo jeito aqui, ó. Desamar, ou abaixa, ou sobe. Para ficar beleza. A praticidade boa. E a caixa d'água também, que a gente estava explicando que a gente comprou. Foi para quando os pitinhos recém-nascidos chegarem, a gente botar dentro da caixa. Por causa que a gente não solta eles, não solta eles assim em todos os quadrados do galinheiro. Aí, primeiro, eles vêm recém-nascidos, com um dia de vida, a gente bota na caixa. Feito o circo. É para eles não se amontoar. Não está todos assim amontoados um no outro. É através de aquecimento. Eles procuram aquecimento aí, às vezes, vão querer encontrar um no outro. E eles, estando aqui no quadrado, eles se amontoam. E, às vezes, a gente chega até a perder algumas unidades de pico. Então, dessa forma aqui, eles não morrem. Não acontece nada. Tem gente que usa papelão, outros material. A gente optou pela caixa, pela questão da praticidade. É bem mais prático. A caixinha já está aqui no ponto. Só coloca o bebedouro e o comedouro e pronto. E a gente até colocou alguns pintinhos que a gente tinha aqui, que já foi mostrado no outro vídeo. Os índios gigantes. Estão aqui. Por enquanto, chegam os outros. Por enquanto, a gente não traz o espírito, que é o caipirão, para engorda. A gente comprou uns índios gigantes e está com eles aqui, aquecendo eles aqui. Enquanto chegam os novos picos para nós. Nós vamos retirar ele, procurar outro local para ele aí. Foi bom até para a gente fazer o teste, como é que ia ficar, né? A gente tirou um bebedouro daquele lado. Como aqui já está ali, o comedouro, a gente botou só um bebedouro. Tirou daquele lado, colocou aqui dentro. Aí ficou dentro da caixa um comedou e um bebedouro. Os índios gigantes aqui. Então, galera, eu quero falar para vocês também, na sua chácara, no seu sítio, na sua cidade. Se você quiser criar pocos ou pato, galinha, tudo é uma fonte de renda bacana para você. É um lucro, você traz um lucro no dia a dia. Fica também bem conhecido na sua cidade, na sua região. Por onde a gente passa, a gente acha novos amigos para a gente conversar, bater um papo e também ganhar uma clientela por o que você cria na sua chácara e no seu sítio, né? E seja lá, qualquer tipo de criação que você criar, você encontra boas amizades para estar negociando. E fica bem conhecido na sua região, né? É isso aí. Gente, aí aqui a questão da paredezinha aqui. Quantos metros tem aqui, Baba? Quanto metro de altura ficou? As paredezinhas são 60 centímetros de altura. Um metro e meio de tela. Isso. Nessa altura aí você fez o ideal para evitar entrar animais, né? Bicho. Com certeza. A tela é daquela mais fina que a gente compra, que a gente está rodeando o seu galheiro completo, para quando você arribar a lona... Especerou de um dedo só. Para quando você arribar a sua lona no seu galheiro, não estar com aquela entrada de pássaro, né? Para não prodigiar dentro do seu galheiro, comendo ração, trazendo alguns tipos de doença para os seus animais, né? Quando tiver três. A tela mais fechadinha que tem, né? Então você tem que arrudear todo de tela, para quando você estiver subindo as suas lonas, não entrar nem o que te faça para prodigiar para os criação. O total que a gente gastou, né? A gente fez ali o orçamento. Eu e a minha esposa, a gente fez todos os orçamentos desse galheiro. Então a gente vai estar mostrando para vocês o ponto final, o ponto que a gente já gastou até agora, que já está quase 100% concluído. Algumas coisinhas que estiver faltando, mas também não vai ser mais essas coisas demais. É só nós temos que alguns bebedouros aqui, se for o caso, para a gente comprar, para botar nessa linha aqui que está faltando. Vai ficar as três linhas, né? Tudo completinho. Aqui a gente botou lá, botou aqui. A gente está nos planos de colocar agora aqui, ó. Se for o caso, o gasto vai ser só mais esse, mas é pouco. Quantos metros ficou aqui? De comprimento e de largura? O metro do nosso galheiro aqui, a frente é 5 por 6. É 5 de frente por 6 de comprimento. Pois é, gente. Vocês não reparem no vídeo se ficou um pouco escuro. Isso foi por causa das lonas, né? Fechamos tudo aqui. Então aqui dentro ficou mais escuro um pouco. Um pouco. Procuramos a lona amarela, porque é uma dica aí para vocês. A lona amarela com certeza ia ficar mais clara. Só que a gente não encontrou. Então as mais adequadas, melhores de se usar, ou amarela ou azul. Como a gente não encontrou amarela, ficou azul mesmo. Mas a amarela sempre clareia mais. Então vocês não reparem o vídeozinho que está aqui dentro, está mais escuro do que lá fora. Então galera, eu quero dizer para vocês também que toda vez que vocês for assistir o vídeo, assistem o vídeo até o final para você não perder nenhum conteúdo aqui, né? Na nossa chaca, no nosso vídeo. Porque às vezes você assiste o vídeo no começo e perde também os conteúdos legais lá no final do vídeo. Então você assistindo o vídeo completo, você não perde. E vai estar ajudando aqui no nosso canal, né? Uma dicasinha, sempre a gente vai estar passando aí para vocês. Vamos mostrar aqui quanto ficou, que eu ainda não mostrei o orçamento todo. O valor total, gente. Foi somado. Vou mostrar aqui para vocês. Falei tudo ainda há pouco, né? E o valor total, eu até tinha errado aqui a primeira vez, mas está aqui embaixo certinho. R$ 7.574,00. Foi o que a gente gastou até agora. Até agora, né? Aqui com a construção do nosso galinheiro. Vamos mostrar aqui por fora como é que ficou também para vocês. Vocês têm uma visão melhor aqui por fora. Como ficou? A cancelinha que o rapaz fez para a gente aqui, olha. Olha, a cancelinha ficou bem legal. A cancelinha aqui, a gente vai estar fechando ela durante o dia. Durante a noite também. É para... Não está tendo aquele acesso, né? De animais. Para prodigiar os frangos que a gente vê lá dentro. Colocar só a tela que está faltando aqui embaixo. E aí, colocar o restinho da tela que está faltando aqui. Alguns detalhes mínimos que está faltando. Uma também aqui, olha. Espera assim. É. Alguns detalhes. Para estar deixando tudo no ponto final, né? Na lateral, gente. Como ficou legal. Uma casinha, né? Uma casinha de alvenaria. Sendo que cercada com tela, não tem segredo, não. Se você procurar um bom carpinteiro, que saiba fazer um trabalho legal, a gente realmente gostou muito do resultado. Até agora está sendo muito bacana. E a gente não tem do que reclamar, não. Quem a gente botou para fazer o trabalho aqui, tanto o carpinteiro como o pedreiro, a gente gostou muito do trabalho deles. Então, galera, a gente também fez também o nosso galheiro num local assim amplo, adequado, que foi assim debaixo da árvore, né? É para poder, quando a gente estiver arribando as nossas lonas, durante o dia, para correr aquela entrada de vento, né? Se estiver muito quente, né? É que vai ter dias muito quentes que a gente vai precisar levantar as lonas, né? Então, galera, é o seguinte. Procuramos um ponto bem estratégico mesmo, tem a árvore aqui, ó. Ficou bem legal. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por ter feito esse galheiro. É muito tempo que eu tenho vontade de mexer com aquele frango de engorda. Então, eu espero que tudo dê certo para me estar mostrando para vocês, no passo a passo, no dia a dia. Então, eu estou muito feliz e agradecido por... O nosso galheiro já está nessa forma, nesse ponto, quase 100% concluído. Daqui a mais uns dias a gente está chegando para o nosso espintinho. Assista os vídeos que a gente esteja postando para vocês, que vocês vão ver a chegada do nosso espintinho aqui no nosso sítio. Então, desde já, eu peço obrigado para vocês. E quem não é inscrito, se inscreva. Então, todos os curreros. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.